Agora sim a coisa é séria de verdade, Caio. Uma semifinal que vale vaga no principal jogo de clubes da Europa. Ninguém vai querer ficar de fora da decisão da Champions Cup, Thiago. O jogo de hoje promete muito. E hoje temos um jogaço por aqui. Um representante do futebol inglês e um representante do futebol espanhol. Dois dos maiores campeonatos do mundo. Hoje tem o Barcelona e o Chelsea. Um clássico do futebol europeu, Thiagão. Um jogo que ultimamente tem dado muito o que falar. Hoje tem um alienígena para a gente ficar de olho. Hoje tem Messi. Três gols nas últimas três partidas mostram que ele está em grande fase. Tomara que ele comprove tudo isso no jogo de hoje. E está aí a escalação do Chelsea para você. E eles entram no 4-3-3 convencional com pontas abertas. Esquema que cria siglas como MSN, BBC e outras por aí. Eu gosto muito. Cria muitas opções de jogada pelas laterais. É assim que o futebol tem que ser. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. E olha aí, Caio. Outro 4-3-3 clássico com os pontas abertos. Quem disse que era uma posição em extinção o ponto? Olha só. Tem toda a razão. Com os dois times jogando assim, a bola vai ficar o tempo todo pelas laterais do campo. Pode ser bem interessante. O Chelsea conseguiu se impor dentro de casa na rodada passada e garantiu uma vitória enfrentando o West Ham. O time mereceu a vitória por 1x0. Thiago, se a defesa voltar a jogar bem, garante pelo menos um empate hoje. O estilosíssimo Ludger Falk será o dono do apito de hoje. Deu a sair do Barcelona. Começa a partida. Sérgio Busquets. Messi. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Cor de Alba. Tem opções para jogada. Passe perfeito ali na frente. André Gomes. Pega a bola de volta o Barcelona. Pega a bola de volta. Messi. Ganhou a dividida. E ele se manda para o ataque com a bola. Ele tem opções por ali. Arriscou. Outra finalização. Desce até eu vovaiar aqui, hein? Uh, muito ruim. Um Tite. Casemiro. Veio. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Veio. Mandou para a área. O goleiro fica com a bola. Incrível. E goleiro bom não tem medo de sair nos pés do adversário. Krišovic. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Tentativa do gol. Chegou firme a defesa. Por de Alba. Bola pela linha de lado. Lateral para o Chelsea. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Olha a bola na área. Cruzou mal. E deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Sérgio Busquets. Lukaku. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Que belo chute! E é gol! E dando o empate do placar. Bola lá no alto da caixinha. O goleirão não conseguiu chegar. Finalização milimétrica. Thiago. Ele podia ter mandado por cima. E agora vai vencendo o jogo Barcelona Casemiro Douglas Costa Dividida e a bola está solta Ah, perderam a bola Lukaku E tem Barcelona no ataque Ótima troca de passos Lukaku E essa foi para fora Passou raspando a trave Bola muito perigosa Krišovic Silva Ganhou a dividida Messi O time tem paciência Bola vai de pé em pé Corte feito Casemiro Dayan Passe completamente errado Lukaku Lukaku Marquinho A bola está indo de pé em pé Perto da área Está difícil de achar espaço Para finalizar A arrancada é boa E pode ser perigosa Lukaku Ele não costuma perder Esse tipo de gol Caio Ribeiro Explica aí o que aconteceu Pegou mal Tiagão Acontece com qualquer um E aposto que vai servir De motivação Para ele acertar na próxima Um Tite Ganhou a dividida E lá vem Barcelona Quando não dá para finalizar O negócio é tocar a bola mesmo Tem companheiro pedindo a bola Aí ele se livrou da bola Zagueirão chegou e disse Aqui não Vai pintando uma boa jogada por aqui Ninguém vai dar combate Silva Não entrou Caio Ribeiro Está difícil sair o gol de empate Pelo menos o time está tentando Tiagão É importante manter a bola Lá no ataque André Gomes As periqueta Douglas Costa Está sem marcação E ele vai avançando Que hora para errar o passe Sergi Roberto Sérgio Busquets Lukaku E vem aí Três minutos De acréscimo Mas quanta paciência Para tocar a bola No ataque Cruzou Cruzou Cruzamento mal feito A defesa fica com ela Bateu Ficou na frente da bola Que herói Salva Bateu O goleiro Escanteio Para o Barcelona Esses primeiros 45 minutos da semifinal Não animaram muito Caio Ribeiro Não animaram Mas eu acho que dá Para pelo menos Buscar o empate No segundo tempo Para não ir tão pressionado Para o jogo de volta Olha só Rodar a bola Assim não vai adiantar nada Que belo chute Bateu Ficou na frente da bola Que herói Salva A pátria O goleiro Tudo pronto Bola rolando Para o segundo tempo Aqui no Stamford Bridge As periqueta Douglas Costa Uma tabelinha das antigas Bola moncinha O goleiro ficou com ela Sergi Roberto André Gomes Vai chegando bonito Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Sérgio Busquets Pegou o goleiro Sensacional O Barça O Barça vai mandar bola Para a área Vamos ficar de olho E o treinador Está tirando o cara Só para ele ser aplaudido Caio Jogou demais hoje Jogou muito Que grande atuação Tiago Mas já parecia Meio cansado Pode ser por isso Que ele tenha substituído Lukaku Gool E os gols Não param de sair Está ficando feio Vai pintar o replay Do gol para você Não teve medo nenhum De enfiar a cabeça na bola Depois do escanteio E marcou um belo gol Um Tite Krišovjak Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Nessa dividida A bola sobrou A EA Sports mostra para você Qual vai ser o próximo jogo Do time da casa Jogo parado É falta para o Chelsea Olha a substituição aí O técnico tenta dar uma chacoalhada No time para buscar o empate Boa noite Obrigado. Obrigado. O goleiro se estica todo e defende. Marquinho. Boa tabelinha. 15 minutos jogados, faltam 30. Vem Neymar, carregando a bola. É muito passe e nenhuma objetividade. O técnico do time da casa vai mexer no time. Bando direto, o goleirão fica com ela, sem dar rebote. Krishovic. Aspiricueta. Casemiro. Douglas Costa. O time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. Diego Costa. E a bola está no gol. Ele entrou durante o jogo e não desperdiçou a chance que teve. O técnico acertou. Um gol inesperado, Caio. Saiu do nada. E o time realmente não estava bem em campo. Mas o gol pode dar um novo ânimo. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. O gol é um gol. Senhor! Um gol! Um gol! Um gol. Um gol! Um gol! Um gol! Felipe Coutinho. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Jogo pela lateral. Sérgio Busquets. Pegou muito embaixo da bola. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Apareceu muito bem a defesa. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Lukaku. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Esse aí vai sair de bem com o treinador, Caio. Fez um grande jogo. Jogou bem sim, Thiago. E até por isso já parecia um pouco cansado. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Mustafi. Boa para o gol. Pegou mal. Mandou para fora. Claro que não está satisfeito com a finalização. Casemiro. Casemiro. Está sem marcação e ele vai avançando. Douglas Costa. Douglas Costa. Aparece muito bem o goleiro. Os Blues seguem atrás do placar. O jogo está no fim. Ouça o barulho da torcida. Mesmo com o futebol ruim, a gente precisa lembrar da qualidade desse time do Chelsea. Ainda mais jogando com o apoio da torcida em casa. Aqui no Stankow Bridge. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Mandou para o gol. 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 Com esse empate, depois de estar dois gols atrás, o jogo volta a ficar totalmente aberto. E o empate do Chelsea veio na base do Abafa, Caio. E acho que a gente só pode aplaudir uma entrega dessa maneira, Thiagão. O time lutou até o final. É difícil de acreditar. O time empatou um jogo que parecia perdido. Marquinhos. E lá vem o Barcelona. Correa. Boa defesa. Sem rebote. Tentou o passe e errou feio. Correa. É gol, é gol, é gol, é gol. No finalzinho do jogo. E ele está consagrado. Vai sair como herói da partida. Pode preparar o carro de bombeiro que ele vai virar herói nacional com esse gol. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. E olha só, Caio. Eles foram buscar o gol da vitória ainda no tempo normal. E agora sobra muito pouco tempo para reagir. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Devolveu rapidinho. E o outro time já está com a posse de bola. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. E vem uma eternidade de acréscimo aí, hein? Juizão caseiro. A torcida está jogando junto nesses minutos finais. O árbitro assistente já mostrou que ainda vai ter muito jogo pela frente. E eles só precisam de uma bola para sair daqui para o empate. Quero ver segurar o Chelsea agora, Caio. Olha como a torcida resolveu mostrar força. Vale muito todo esse barulho e todo esse apoio. O Chelsea deve crescer mesmo. O adversário vai sentir. Krišoviak. Douglas Costa. Ninguém desistiu. Eles vão para cima. Eles vão em busca do empate. Diego Costa. Perdeu a bola nessa dividida. A torcida culé faz a festa mais uma vez. O Barça venceu. Caio Ribeiro, o time perdeu a batalha. Mas está vivo na guerra ou não? É, complicou um pouquinho a missão, Thiago. Mas em uma semifinal, o time tem que lutar até o apito final do segundo jogo. Hoje ele fez uma boa partida, né, Caio? O que você achou? Jogou muito, Thiagão. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Que belo chute! O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Diego Costa. O time roda a bola no ataque. Está parecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. Lukaku! A arrancada é boa e pode ser perigosa. Mandou para o gol. Tobás e errou feio. Correa! modela a bola. Milau que fez de ser perigosa. F Fair the Fab loto doומ� �ры incidents Mr. eArgão. Maragame, numa tienda. Minha, mamame, Dr... Ele tem a... 것 Obrigado.